Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O Aloysio mandou outra aqui. Outra pergunta. A cafeína e outros estimulantes contribuem de maneira significativa para o aumento do estresse? Olha só, a cafeína é um assunto bastante interessante. É tido como a droga mais consumida no mundo e a cafeína. E a cafeína é um estimulante muito poderoso. Então eu até me surpreendi nas pesquisas que eu fiz. A cafeína leva em média 14 horas para ser completamente eliminada de nosso organismo. Então muitas vezes você não consegue adormecer porque você tomou um cafezinho às 3 horas da tarde. Veja, 3 horas da tarde o tempo de vida média, que o pessoal mede isso em química, é de 7 horas. 10 horas da noite você ainda está com 50% da cafeína dentro do seu organismo. Então ela pode te prejudicar adormecer e de ter um sono de qualidade. Voltando, me repete de novo sobre a cafeína. A cafeína e outros estimulantes contribuem de maneira significativa para o aumento do estresse? Então, se você não dorme, o que acontece? Fica mais tempo ligado. Aí é aquele círculo vicioso. Você fica estimulado, vai se estimulando e você vai ficando irritado. Porque você não dormiu, você não descansou, o seu cérebro precisa descansar, o seu corpo precisa descansar. Então, volto ao primeiro pilar que eu falei. Dormir é fundamental. E cuidar, e cafeína está não só no café, né? Tem chá verde, tem cafeína, o Red Bull seu aí tem cafeína. Tudo isso são estimulantes e eles prejudicam o sono. Lá em casa eu tenho a cápsula de melatonina. Isso ajuda mesmo? Então, é o que eu te expliquei no começo. A melatonina, ela não provoca o sono, mas ela é o sinal, é o hormônio que sai no cérebro que ela sinaliza que está na hora de dormir. Então, a melatonina, ela ajuda a dar o start, mas não é o que vai te fazer dormir. Porque tem uma outra substância no nosso organismo que é a adenosina. Que é, vamos supor, você dormiu oito horas. Você dormiu bem, você passou por todas aquelas fases que tem no sono. Então, quando você acordar de manhã, a sua adenosina está no zero. Ao longo do dia, ela vai aumentando. E a adenosina, quando ela chega no máximo, é aquela hora que você tem a vontade de dormir. Então, a melatonina, ela te ajuda a você cair nesse sono e depois é a adenosina que vai cuidar disso. Ela dá um empurrãozinho, então. Ela é o empurrão, é o start. Ela é assim, o que dá o start. Eu consigo, tipo, suplementar isso, eu diria, suplementar com cápsulas de melatonina, que é o que eu tenho lá. Então, ela é muito, por exemplo, você viajou, você passou por X fuso horários. A melatonina vai te ajudar a entrar mais rapidamente no, de novo, no ritmo do fuso horário que você tiver. Ela vai te ajudar a entrar no sono. Ela ajuda. Melhor que um Dramin. Dramin ajuda. Dramin também ajuda. Estamos dois, né? Nas dúvidas, estamos dois.